Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas agora é bom dia. Olha a minha carinha aqui, ó. Tô ali crochetando, tomando solzinho, mas vim aqui dar uma olhadinha e fazer um vidinho pra vocês, ver como é que tá aqui as coisas. Bora ver? Então vamos lá, gente. Vou vir aqui pra gente ver juntas, tá bom? Bom, agora tem aqui a... Agora tem o meu pão de selfie que eu ganhei. Mas vou deixar aí pra vocês, link na descrição, pra vocês da Shopee. Olha, galera, eu tô aprendendo a mexer com isso aqui, hein? Olha aqui o que eu tenho pra mostrar pra vocês, olha. Olha aqui, olha aqui que tá subindo o haste. Vocês viram? Vocês viram que linda, ó? Lembram dela? Ó, tá cheio de haste. Vou deixar link na descrição, ela florida, pra vocês verem. É muito lindo, ela florida. Ó. Linda, 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 linda. Como eu falei pra vocês, tô aprendendo, né? Tô aprendendo. Gente, vou também mostrar pra vocês, compartilhar. Vocês lembram dessa encícrea? Olha como que ela está, ó. Aproveitar aí. Ela ainda tá vindo com... Como ela era muito sofrida, ela ainda tá vindo com muito sofrimento. Tinha um brotinho ali que tinha morrido, mas já tá nascendo outro, ó. Mas ela tá aqui, tentando sobreviver. Em breve nós vamos ter várias flores de dendobre. Vocês estão vendo aí os vídeos? Ó. Viu? Cheio de botões. Dendobre. Capo de freira, ó. Pra vocês verem. Primeiro vídeo assim, deu, fazendo assim com o meu... É... Aqui, paut selfie aqui, né? Tô aprendendo. Olha meus cabelos, gente. O cabelo tá precisando lavar. Olha. Já tá passando, mas olha aqui. Tá vendo? Tá vendo os botões? Já vem vindo. Os três haste vêm abrindo junto. E tem mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Essa aqui que o frio judiou dela, ó. Dessa vez ela não abriu bonita, não. Da outra vez ela ficou mais bonita. Deixa eu mostrar pra vocês também essa aqui, ó. Eu tinha o nome dessa aqui, mas eu perdi, gente. Ela tá cheia de haste. Ó. Ela tem, deixa eu ver. Quantas hastes? Uma. Duas. Três. Três. Acho que quatro haste. Mas quando ela florir, olha aqui o arranjinho que eu fiz, ó. Quando ela florir, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vocês querem ver? Querem? Galera, esse é o meu cantinho. Está sempre florido. Se vocês gostarem do meu conteúdo, verifique se vocês é inscrito no canal. Se vocês não são inscritos, se inscreve se vocês gostarem. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, porque ele é muito importante pra mim. Tá bom? Ah, e eu tenho uma playlist aí com várias dicas de cultivo. Como eu cuido das minhas vandas debilitadas. Vou deixar aí pra vocês. Link fixado no primeiro comentário, tá bom? Das minhas vandas. Tchau, tchau. Fique com Deus e atrapa-se, se Deus quiser. Fique com Deus e atrapa-se, se Deus quiser.